As revistas da especialidade, o que é sempre importante para nós, vai-se almoçar em princípio. O Clube Naval como delegado, desde sempre, tem-se mantido empenhado e envolvido nesta organização. O Clube Naval como delegado, o Clube Naval como delegado, o Clube Naval como delegado. O Clube Naval como delegado, o Clube Naval como delegado, o Clube Naval como delegado. Clube Naval como delegado, o Clube Naval como delegado, o Clube Naval como delegado. O Clube Naval, o Clube Naval como delegado, o Clube Naval como delegado, o Clube Naval como delegado. O dia de la Franca, e se o weather não for, nós vamos... O que é isso? O que é que é que é o chão? O que é que é que é que é que é a torre? O que é que é que é que é que é a torre? Só a carne, as potatoes e os vegetais e a carne com a carne, que se brilha Vão-te cá, Dupim. Dorito seguiou-se. E o gato está à espera do fim. É, mas vais vir aí à direita. Que beleza. Vais ver até os seus peixes aqui de fora passar. Olha ali o quadro, olha ali a água. Ah, estou a ver, estou a ver. Sim, sim, sim. Vamos lá, ignore-me lá. Do you know how do you call this small fish? É isso. É muito certo que não dá. Não dá para passar nada. Não dá para passar nada. Está bom. Você gosta desse tipo de peixe? Sim. Não dá para passar nada. É muito bom. Não dá para passar nada. Chico! Chico! Quem é que estava a choveira? Não dá para passar nada. Não há alguma outra aí, não há? Não há um daqui? É, aqui está. Aqui. Obrigado. Aqui está o palco. O que é isso? Então, você é rápido, mas eu não vou embora. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos lá. Vду, vieu, v... Crap, Thi Expert. Continue doing, really good Pete. Wait, wait, wait. Go on. Come on. It's going. He's coming up. Nice fish mate. Nice fish, Pete. Nice fish, Pete. Yes, boys! . 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 Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho. Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho. Vai se apagarem, avance ativar! Mas não eu te fizer? Não, não, tu faz rien! Tu... tu... tu preparas. Não, 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 tu vai te logar. Take the picture, take it! Take the picture, take it! Força! 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 Ou não, avance, avance! Avança, avance, avance! Avança, avance, avance! Avança, avance! Avança, avance! Não se solta, você não apareça o peixe, mas eu te digo. Ele já teve com o na mão, não sei se eles filmaram com ele. Mas você percebeu o peixe? Não sei! O que é isso? 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 Oh meu Deus! O que é isso? O que é isso? A outra câmera não estava filmando. Não havia rosto. Não, não. Não, não. O que é isso? Não, não é isso? Não, não. O que é isso? Tudo bem! Eu não acredito, não acredito. Não tem nenhum. Não, não vai. Não vai. Ele vai pegar no meio e não vai. Te prometo, Fisch. Depois do trecho. I hope que você sentiu isso. Filma, filma. Wow! Oh, wow! Wow! Vamos filmar! Vamos filmar! Filma! 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 Sim! Muito bom! Filma! Foto de quoi? Je te filme, la! Tu t'as fait quoi tes photos? Filma! Filma! Je filme! Je suis en train de filmer là! A moi... Tu ne stoppes pas le filetissé! Attends, attends! Putain, il ne veut pas me l'enlever! O que é isso? Olha que boa! O que é isso? O que é isso? É isso? Obrigado! Você está indo para a vida? Não, não, não! Não toque! Põe um de uma. Wow! Que tronco, mano! Wow! Nice! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! No! Vamos lá! O primeiro pinate. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA